Fala galera, estou aqui para mais um vídeo. E vocês sabem desse canal aqui? Não sei se vocês sabem, meu canal antigo. Eu perdi esse canal galera. Esse canal não é meu mais. Por que? Porque eu perdi ele galera. Perdi esse canal. Então, esse canal aqui que vocês estão vendo, TN-T5, era o meu antigo canal. Então, escrevi aí no meu canal, e deixo lá e escrevi no canal. Então, esse foi o vídeo, então, tchau.